Oi, meu nome é Heitor. Já faz um tempo que eu vivi a maior aventura da minha vida. Meus pais falaram que eu tava num acampamento de férias. Mas a verdade é que eu tava no Under... Ground? Ei, bro, cê bateu a cabeça? É, que história é essa de... Underground foi mesmo tudo um sonho? Ele é mais perigoso na Terra do que aqui! Cês vão trazer o garoto de volta! O que você prefere? É claro que eu vou ficar. Os Under Underground vão voltar com tudo! Os Under Underground. Segunda temporada, novo episódio. Próximo sábado, meio-dia e meia.